No meio dos arranha-céus, em uma rua movimentada, está um marco histórico. Uma das primeiras capelas de Curitiba resiste ao tempo e às construções modernas. Durante anos, a Capela da Glória, no centro da cidade, ficou fechada. Mas essa situação está prestes a mudar. A capela, construída no fim do século XIX, vai ser totalmente recuperada. Um processo de restauração é muito mais complexo do que uma simples reforma. Essa textura das paredes, por exemplo, não existia na época da construção da capela. As cores também eram diferentes. A ideia é deixar o prédio o mais parecido possível com o projeto original. Vai ser feita uma prospecção pictórica, então, para chegar às camadas originais de pintura. Vai ser verificado o tipo de tinta original. Internamente, também, as pinturas decorativas vão ser recuperadas da mesma forma, buscando as cores originais, a técnica mais próxima possível da original. É tudo com bastante delicadeza e estudo. A capela foi construída a pedido da viúva de um comendador ligado à exportação de erva mate. Em 1930, após algumas reformas, chegou à forma atual. Nos anos 60, quando as novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começaram em Curitiba, eram realizadas aqui e chegaram a reunir 20 mil pessoas. Essa é uma referência para a cidade, da formação da cidade de Curitiba. E é muito importante a gente ter esse resgate histórico, tanto para a cúria como para todos os cidadãos curitibanos. O templo foi doado à cúria metropolitana da arquidiocese de Curitiba. Graças a uma parceria com a prefeitura, será possível recuperar o local, para que o público possa voltar a frequentar a capela. Vai ser uma reitoria e aqui vai ter as celebrações das missas, celebrações de batizados, celebrações de casamentos, enfim, passa a ser uma paróquia. E ela é um ícone, não só de ser um patrimônio histórico, mas também dessas grandes celebrações. E nós, tendo essa oportunidade, poder estar restaurando, resgatando, não só as celebrações, mas também a questão do patrimônio. Isso é peculiar e pertinente para nós, enquanto arquidiocese de Curitiba.